Aqui nesta propriedade, seu José cultiva 3 hectares de tangerina. Ele produz cerca de 2.500 caixas da fruta por safra e comercializa nas feiras e supermercados do Distrito Federal. Mas o seu José quer ampliar e diversificar a produção. Ele pensa em cultivar frutas vermelhas. Nós estamos aqui pertinho de Brasília, então vale a pena a gente tentar. Mas para isso, ele terá que fazer parte da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em torno. As reuniões servem para a troca de conhecimento com outros polos produtores no país. A ideia da Rota da Fruticultura é promover a integração dos fruticultores para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização, tanto no mercado interno quanto externo. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e em torno é que em cinco anos, em uma área de cerca de 6 mil hectares, sejam produzidas frutas vermelhas, como a framboesa, o mirtilo, a amora, o morango e o açaí. Falar em mirtilo no cerrado, açaí no cerrado, ninguém tinha feito. Nós temos aqui uma área do tamanho do estado de Pernambuco, é uma área com mais de 27 mil propriedades de pequenos produtores, então vamos fazer isso organizado, planejado. Esse produtor de frutas participa do projeto e vai começar o plantio pelo açaí, de olho na rentabilidade do negócio. Em uma área pequena, a gente vai produzir uma quantidade com valor muito agregado. Nós fazemos a gestão para o produtor, nós levamos a tecnologia até ele, e levamos ele até a tecnologia. Se tiver uma coberturazinha, a gente planta. E levamos ele até a tecnologia.